Olá, boa tarde! Se você está procurando lingerie, venha comigo na home da lingerie que você encontra sutiãs conjuntinhos simples, 10 reais do PLGG e conjuntinhos de poliamida com renda do PLGG também, com 30 reais. E temos também conjuntinhos pra você que é plus size, tamanho 48 a 54, a partir de 35 reais. E temos também calcinha de algodão simples, tanguinha, a partir de 6 reais. Temos o dental sintético e também de regulagem com renda. E a criançada não fica fora dessa não, gente. Temos cueca box, 6 reais, do tamanho PLGG e também sacotinhos de 6 unidades, 15 reais. E temos também na home da lingerie, meias de pantilho adulto, 4 pares por 10 reais. Gostou dos nossos produtos? Então vejam que a gente está localizado na Avenida Rangel Festano, número 2159. Na Promo Brás!